E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu bloco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje, rapaziada, eu tenho um encontro, mano, um encontro que eu marquei através de uma rede social de relacionamento. Galera, eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma onde eu venho investindo meu dinheiro, que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e me tornei um binomista, porque eu amei a plataforma da Binomo e eu quero apresentar ela pra vocês. A Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, aonde você pode estar investindo seu dinheiro. Lembrando que a plataforma é permitida apenas pra maiores de 18 anos, beleza? E pra estar utilizando a plataforma é muito simples. Tem um link aqui já na descrição desse vídeo, que é onde você se cadastrando agora você vai receber benefícios exclusivos. Então, já abre aqui pra ir se cadastrando. E na plataforma, pra você estar investindo, tem um gráfico, aonde ele pode ou subir ou tender a descer. Aonde você vai prever se ele vai subir ou se ele vai descer. Se você ainda não entende, não se preocupa. Dentro da plataforma da Binomo tem diversas informações, artigos, tem muita coisa pra você aprender lá. E além de tudo, você ainda pode treinar com o seu dinheiro demo, antes de estar utilizando o seu dinheiro real. Então, se você nunca fez isso, não se preocupa. Dentro da plataforma tem tudo que você precisa. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma operação que eu acabei de fazer, bem aqui. Aonde eu fiz um investimento de 20 dólares e tive um retorno de 28. Se liga só nesse investimento meu, que foi um sucesso. Olha isso, rapaziada. Eu acho que isso aqui vai subir. Vou fazer um investimento de 20 dólares, hein? Ó, será? Antes do limite de compra, hein? É, é isso. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Olha lá. Ai, 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 ai. Tem que continuar subindo, hein? Tem que continuar subindo, meu investimento é um sucesso. Aprendi tudo dentro da plataforma, tá galera? Ai, 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 ai. Aê moleque, ó. 28 dólares de retorno. Vocês viram que top. Isso aí eu aprendi dentro da própria plataforma, usando também o meu dinheiro demo. Eu fiz vários treinos, então eu convido vocês a se tornarem binomistas também. Vão no link, se cadastrem. Tá aqui na descrição desse vídeo, você vai receber benefícios exclusivos. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas para maiores de 18 anos, beleza? Vai no linkzinho que tá aqui na descrição, se cadastre e torne-se aí um binomista junto comigo também. Eu conheci uma menina muito bonita e aparentemente muito simpática. E eu conversando com ela, conversa vai, conversa vem, a gente trocando uma ideia ali. A gente acabou combinando de ir almoçar juntos. E rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. A gente marcou de sair para ir almoçar e esse almoço eu combinei com ela através, mano, de indiretas com o meu carro novo. Que no caso é a Porsche Panameira. Olha a Porsche aqui, rapaziada. Meu carro novo, mano. Acabei de pegar essa Porsche Panameira híbrida, tá ligado? Chave demais. Porque assim, eu vou encontrar com ela para a gente ir almoçar. Porém, eu não vou de Porsche. Eu não vou com esse carro aqui, tá ligado? A gente vai nada mais, nada menos do que com o nosso Chevrolet Tera. É aqui, entendeu? Não lembro, cara. Eu não lembro, já que eu passei. Ou não? Ai, meu Deus, eu tô perdido, rapaziada. Acho que era a quadra da frente, hein? Ai, droga, mano. Deixa eu ver aqui, eu esqueci do celular, velho. Isso não é até da loucura aqui. Coloquei o celular para atualizar o iOS, mano. Coloquei logo ela em casa. Acho que é, acho que é ali, hein? Estou vendo ela. Ah, essa é a hora, rapaziada. Vai ser, tem que ficar segurando, rapaziada, para funcionar. Deixa eu ver a buzininha. E aí, Lari? Oi, minha, nossa. Beleza? Além de demorar, ainda me chega com esse carrinho? Falei para você que nós íamos almoçar hoje, que nós íamos se divertir. Então, essa é a hora. Ah, mas... Consegue abrir aí? Estou pagando enganosa? Por quê? Ué, cadê o seu carro? É esse aqui, ué? O seu outro carro. O Porsche? É. E o Porsche que eu levei para lavar, ele... Só depois do almoço que eu pego. Nossa, mas está um calor. Aí, como a gente tinha combinado de sair para almoçar, eu achei melhor, tipo, não dar mancada, né? Então, mas está um calor, nem ar-condicionado tem, né? Não, mas eu vou te abanando aqui, ó. Você tem uma mão aqui. Ah, será? Para de graça, pô. O que é que tem? O carro aqui é top. Ai, não sei não, hein. Entra aí, entra aí. Senta aí que você vai ver, eu te mostro. Não, eu acho assim... Você combinou uma coisa, você tem que cumprir aquela coisa, né? Que a gente tinha combinado. Ah, mas, tipo assim, eu só sugeri, né? Que eu ia vir com outro carro, não dei certeza. Deu sim. Pô, louco, que hora que eu dei certeza. Falei que a gente ia sair para almoçar. Deu certeza. Eu só mandei um vídeo, assim, andando na rua. Para mim, isso é propaganda enganosa. Você fala uma coisa e não conta. Claro que não. Entra aí, pô. Abre aí, entra aí para você ver. Nossa senhora, mas... Aí, ó. Viu? Facinho. Sente aí, sente aí. Vamos lá. Ah, não. Melhor não. Eu vou ficar mesmo. A gente combina outro dia. Poxa, mas o que que tem de errado aqui? Muito quente. É, tá calor na cidade. Tá um calor do caramba. Calor de pé, tá livre. Olha só. É seu esse carro? É. Tem que fazer uma reforminha nele, eu acho. Ô, louco, mas ele tá top. Só assoalha ali que tá... Isso aqui... Não tem tipo esse. Isso aqui eu não sei. Isso aqui também que saiu. Madeira velha. Vou jogar para fora isso aqui. Aí, ó. Minha, nossa. Manda aí, vamos lá. Ah, não. Ô, louco. O que que tem? E, ó. Se você quiser chamar seus amigos, também falei que você quisesse chamar seus amigos para mim, cabe mais gente que atrás. Ainda bem que eu não chamei, né? Mas por quê, meu Deus? Porque elas iam achar que ia ser uma coisa e a hora que iam ver era outra. Não, mas... Isso não é legal, né? Mas o que importa é a diversão, não o carro que tá. Será? Não adianta nada você tá num carro legal e tá com uma pessoa chata, entendeu? Será? É, eu acho que sim. Entra aí, pô. Entra aí, né? Ah, não. Vamos deixar para outro dia. Você arrumar seu carro lá. E aí a gente vai almoçar num lugar bacana. Como que a gente vai entrar, chegar num lugar legal que você tá arrumando? Não, já vai chegar daquele jeito, é. Vai chegar... Ai, não sei, hein. Melhor não. Por isso é, tá bonita, né? É, obrigada. Cara, é mais bonita aqui do meu lado. Ai, será? O carro, vamos... Entra aí, vamos lá comer. Te leva lá na churrascaria, leva você na melhor churrascaria da cidade. Ai, gente, não sei não. Acho que a gente vai passar vergonha. Vamos, vamos passar vergonha não, pô. Então, melhor não. A gente vai conversar e combina outro dia. Chegou atrasado e ainda... Eu atrasei porque eu tive que passar na borracharia, o pneu tinha furado. Chegou atrasado e ainda decepcionou. O pneu tinha furado e a gasolina tinha acabado. Tinha que passar na borracharia e no posto. Imagina, acaba a gasolina com a gente dentro. É, então, daí você me ajudava a dar uma empurradinha, né? Vou sim. Vou ajudar sim. Claro que eu vou. Quer que eu passe lavar rápido pra pegar outro carro ou eu passo? Ah, se possível, né? Você quer de Porsche, daí? De Porsche, posso voltar? Pode. Sério? Se possível, se possível, se possível... Mas, Lari, louco, Lari, eu achei que você gostava da aventura. Não, da aventura lá no Porsche, pode ser? Ah, meu Deus. Mas você vai me esperar? Vou. Você não vai sair pra almoçar sem mim, daí? Não, tô aqui, tô te esperando. Sério mesmo? Isso é combinado. Poxa. Mas você não quer ir comigo até lá, né? Pega o Porsche? Não, eu fico aqui, esperando você. É, então tá, ó. Pode ser? Pode ser. Fazer o quê, né? Daí você não vai me pegar. Só porque o chevetinho... E ó, que não é nenhum... Podia ser pior. Podia? Podia ser pior que isso? O que é pior que isso? Tô louco. É assim também, né? Bom, mas então tá, então... Se você me esperar, eu vou lá e volto. Então tá bom. Eu espero, então. Se você falar que vai voltar, eu espero. Você espera? Espera. Então eu volto. Tá bom. Tá, você me dá uns 20 minutinhos? Dou. Eu tenho que ir lá no Lava Rápido, tenho que pegar e tenho que pagar lá. Mas tenta ser o mais rápido que eu consigo, né? Porque eu ainda tô te esperando aqui faz tempo. Agora é 11 horas. É. Dá tempo de ir lá e voltar e nós almoçar tranquilo. Ah, então tá bom. Pode ser? Pode, né? Vamos ver se agora você vai cumprir o condenado. Ué, ué. Bom, então eu vou lá e volto aqui, ó. Eu vou te ver, dá uma ligada, ó, pra você ver o bagulho dos carros. Ai, meu Deus. Que delicó. Viu? Cheirinho de gasolina, ó. Como que você acha que carro desse é ruim, entendeu? Olha o barulhão dele. Cheirinho. Tem ronco igual o de Camaro isso aqui. Nossa Senhora. Cheirinho de gasolina passa até mal, hein? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse cheiro de gasolina é bom, né? É. Tem um monte de gente que queimarem gasolina na cidade. Ah, então, né? Eu não sou. Não, não sei não. Eu não. Tipo assim, aqui eu só falei, sabe? Como você... Não, existe. Você me espera? Você me espera mesmo? Eu espero. Tá. Eu vou lá e volto aqui em uns 20 minutos. É, tchau. Ai, será que eu consigo fechar essa porta? É só bater. É forte? Bate com a mesma porta que você puxou. Viu? Ah. Eu vou lá e volto então, hein? Me espera. Combinado. Combinado. Meu Deus do céu. Eu vou lá. Ai, ai. Ai, ai, amuseada. Como que pode, mano? Acabou com a moral aqui do Chevette. Acabou com a moral do Chevette, mano. Então, agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu não posso voltar lá com o meu Chevette. Vocês viram que ela me humilhou. Ela falou um monte de coisa pra mim que tipo assim, que não era preciso. Só que nesse momento aqui, agora, eu vou fazer a bondade de pegar o meu carro, o meu Porsche Panamera e ir encontrar com ela. Porém, rapaziada, eu não sei ainda o que que eu faço. Se eu levo ela junto comigo ou se eu pego e dou uma ótima lição de moral nela. Não sei, mano. Eu tô meio em dúvida se ainda. Eu já posicionei o carro aqui pra sair. O carro já tá aqui daquele jeito, ó. Tá esperando a gente, né? Tá todo guardadinho aqui, ó. Todo Nicolas Cagezinho, no jeito. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui agora. Eu vou lá encontrar com ela. Eu vou de Porsche. A gente vai testar se ela realmente é interesseira. Eu quero que vocês deixem like nesse vídeo aqui. E se vocês quiserem mais vídeos igual esse aqui no canal, já se inscreve também. Porque quando você se inscreve através desses vídeos, eu sei que vocês gostaram. E aí eu trago muito mais. Beleza? Chevette se bobeando mais com isso aqui, ó. Hum. Chevette anda mais com isso aqui. Vocês viram chevette aí, ó. Solcando. Vaza óleo. Estraga tudo. É forte. Bicho é rápido. É veloz. Né? E o ar-condicionado da Panamera, mano, nem é tão bom quanto o vento que pega na cara andando chevette. Na minha opinião, sabe? Na minha opinião. Na minha opinião nem é tão bom assim quanto eu acho que é, mano. Sabe? Eu sou mil vezes o chevette, com certeza. Mas eu não acho justo ela falar tão mal assim do meu carrinho, mano. Sabe? Meu carrinho, eu tenho um carinho enorme por ele. Vamos ver se ela tá ali ainda. Ó, ela tá ali ainda, rapaziada. Ela tá ali ainda, mano. Deixa eu clicar aqui no botão pra erguer, porque senão raspa tudo ainda. Chevette não tem isso, entendeu? Eu gosto de chevette por causa disso. Vamos ver se ela vai tentar abrir a porta. Eu não vou abrir o vídeo pra Dudu. Por causa do... Por causa do seu filme. Oi? Não tá aberto? Não. Pode, deixa eu ver aqui. É que eu não consigo abaixar o vidro, porque eu acabei de colocar isso filme. E aí, Lari? Agora sim. Agora sim? Agora sim, né, mãe? Eu não consigo... Me colocou no mundo pra isso. Eu não consigo abaixar o vidro aqui, porque eu acabei de colocar isso filme. Por isso que eu vi com aquele carro. Ah, é? É? Você achou que eu tava mentindo? Ah, vou saber, né? Mas agora você tá mais tranquila? Tô, graças a Deus. Tranquilo, mas tá graças a Deus? É. Agora vamos almoçar? Vamos. Vamos comer, né? Vamos. Vamos comer, porque eu tô com fome, viu? Mas, meu, nada a ver se eu não querer jantar com isso, só por conta do carrinho, velho. Coitada do carrinho. O que que eu quero ver? Ah, eu acho que o combinado é o combinado, né? Assim... O combinado era não almoçar, não era? Eu não acho. Não era não almoçar o combinado? Não. Não? Não. Aonde que é o restaurante? É muito longe, será? Acho que é perto, né? Qual que é a melhor que tem na cidade? Você quer ir na melhor, né? Claro, bom certo. Você quer ir na melhor? Sim. Se você quiser, não pode ir na pior. Dá pra ir na pior ou não? Você acha, sei lá, não é comer uma Marmitex ali no centro mesmo? Você acha? Uma Marmitex. Que eu mereço só isso? Ah, eu acho que, tipo assim... Hã? Eu acho que uma Marmitex pra você já estaria de bom tamanho, não tava? Será? Não é, tipo assim, você decide pelo carro. Eu acho que você já deu muito... Eu decidi pelo carro. Muito migué pra mim hoje. O jeito que você tava conversando comigo, nossa, eu não achava que você ia agir dessa forma comigo nunca, sabia? Tipo... Você falou do cheiro do carro, eu falei, nossa, é... É um perfume. É um perfume mesmo, pra Maria Gasolina, sabe? Eu acho que você é Maria Gasolina, na minha opinião. Eu acho que eu não sou. Eu acho que você vai tomar a Maria Gasolina, que eu nem vou almoçar mais. Eu acho que, ó... O quê? Eu vou desistindo, entendeu? Vou desistindo aqui, ó. Você tá zoando, minha cara? Não, tô zoando, não. É verdade. E você fez eu te esperar até agora, fazer todo esse show com o carro, com outro carro, pra nada? Pelo menos você deve ter realizado o seu sonho aí, né? Que sonho? Sonho de andar, sei lá, nunca... Sonho de me expressar, né? Só se for. Se eu adiantar num Porsche, não sei, porque... Ah, não. Você não tava bom... Você tá de brincadeira com a minha cara. Eu tô estacionando aqui mesmo pra você pegar e dar linha aí. Ai, você nem na minha casa vai me deixar. Não, acho que não. Você pode voltar a pé, você tá uns quarteirão aí, Zé. É bom que você faça uma caminhada. Não, eu acho que não. Eu acho que você tá de brincadeira com a minha cara. Você tá sendo muito babaca. Não, não, não. Nem colocou o cílio. Ainda bem, viu? Ó, pra destravar aqui. Tá? Então desce aí, fica aí, que você é muito interesseiro. O quê? Isso mesmo, você decidindo aí, através do carro, não faz sentido, sabe? Eu acho que, tipo assim, se você tivesse aceitado ir junto comigo no meu chevetinho, até um presente pra você eu te daria. Mas agora o único presente que eu vou te dar é essa caminhada daqui até na sua casa. Então pode descer. Eu acho que você é muito babaca, tá? Pode descer, vai, vai, desce. Não, mas você não vai mesmo nem andar comigo de carro, né? Tchau. Tá aí, apanhado. Toma. Toma essa parte. Aí, 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 mano. Pelo amor de Deus, mano. Acabou com o Chevette, mano. Destruiu a reputação do Chevette. O Chevette, coitado do Chevette, rapaziada. O Chevette é um coitado de carro, mano. O Chevette, tipo, não tem nada a ver com as coisas, mano. Ai, galera. Deixa aí nos comentários, mano. O que vocês acharam disso aí? Vocês acham que ela mereceu, é mesmo? Vocês acham que ela era interesseira, igual eu acho que ela é? Porque, mano, ela sabe que eu tenho Porsche, né? Ela queria andar com o Porsche. Não podia muito bem andar com o Chevette, que outro dia ele ia andar de Porsche. Mas não. Quer tudo uma vez. Quer andar logo, já não... Né? Não entendo, rapaziada. Não entendo, mano. Tipo, mano. Comenta aí. O que vocês acham disso pra mim, rapaziada? Sério. Comenta aí, porque, mano, eu simplesmente, tipo, eu não entendo, às vezes, dessas meninas que eu faço esses testes e acabo acontecendo isso. Eu juro pra vocês. É isso, mano. Vocês acham que eu devo fazer mais testes igual esse? Pra gente saber se existe mulher interesseira de carro, de Porsche, de R8, de Corvette? O raio que seja. Deixa o like aí. Se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos assim, beleza? Agora, meus amigos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra casa e quem vai na churrascaria sou eu. Eu que vou pra churrascaria. Eu que vou no melhor restaurante. Talvez melhor não, né? Porque eu ando meio assim, mas... Mas vamos comer agora. Vamos almoçar. Vamos fazer nossas coisas. E ela que volte pra casa dela a pé, mano. A pé mesmo. Não sei. Eu adoro minha perna com os matos, mano. Pelo amor de Deus. Eu sei que é isso, tio. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.